Olá! Queremos saudar os estudantes da educação de jovens e adultos pelo retorno às atividades escolares. Durante esta semana, vocês estarão assistindo algumas lives que foram preparadas com muito carinho para refletirmos sobre a vida como conteúdo de aprendizagem. Quero lembrar que a retomada pedagógica não é presencial e os estudantes deverão entrar em contato com a unidade escolar, seu professor, professora para atualizar o contato telefônico, tirarem as dúvidas e participarem das atividades propostas. Estamos vivendo um momento novo. Mesmo estando em casa, não estarão sozinhos. Participem da live sobre engajamento e autoria estudantil. E aí, partiu?